Eu sou foda, na cama e te esculacho, na sala ou no quarto, no verbo ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo, na cama eu sou perigo. Eu sou amassador, um carro interessante, esculacho seu amante, até o seu picante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo. Coitado, se acha muito macho, sou eu quem te esculacho, te faço de cabacho. Coitado, se acha o bicho, nem era tudo aquilo que contava pros amigos. Eu sempre te defino, desanimador, depotente, arrogante, não serve pra amante, talvez nem pra picante. Não se esqueça, que no final de tudo, quem vive de putaria, leva a fama de chifrudo. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram, não conseguem me esquecer. Antes de eu me esquecer, só pra você saber, todos, todos que provaram, são melhores que você. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram, não conseguem me esquecer. Alvente, 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 alvente. O adoro e o mariano, vem na sequência do vente. Alvente, 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 alvente. É um dor e o seu frango, vem na sequência do vente. Eu te enlouquecer, só pra você saber, todos, todos que provaram, são melhores que você. Oh, pente, oh, pente, oh, pente, oh, pente, oh, pente, oh, pente, oh, pente Defender a mulher é lidar no sequência, oh, pente, oh, pente, oh, pente, oh, pente Oh, pente, oh, pente, cairar a cerveja, no sequência, oh, pente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e com você foi só o lance Traição é traição, romance é o lance Amor é amor e com você foi só o lance Sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto Não decoa no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho, seu amigo Na cama eu sou perigo Na sala voou Num carro interessante Esculacho, seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça E eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Coitado, se acha muito macho Sou eu quem desculacho Se posso ficar parecido Se acha um bicho Bem era tudo aquilo Que faltava pros amigos Eu sempre te defino Desanimador Deportente e arrogante Não serve pra amante Não vem, vem pra picante Não se esqueça Que no final de tudo Quem vive de putaria Leva a fama de estipulho Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem esquecer Alpente, 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 alpente Alpente, 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 al Punhosa e Mariano Vem na sequência É o toço e o frango Vem na sequência do peito Sou foda É o almoço Amor é amor E com você foi só um lance Ó o pente, ó o pente, ó o pente, ó o pente Ó o pente, ó o pente, ó o pente, ó o pente Defender a mulher ali Dando sequência do peito Ó o pente, ó o pente, ó o pente, ó o pente Ó o pente, ó o pente Ganhar a cerveja Dando sequência do peito Ó o pente, ó o pente, ó o pente